Sábio Soares, eu estou aqui com um brasileiro que é mineiro, que virou importador lá nos Estados Unidos, só vai atrás de preciosidades biodinâmicas, orgânico, coisas naturais e agora está montando aqui a galeria do vinho onde nós estamos, eu estou aqui em Santos na loja dele e que é também a importadora. Sábio Soares, um prazer estar aqui. Muito grande prazer estar com você, Didu, muito obrigado pela sua presença, nossa, eu realmente, eu e minha sócia Ivanete, nós planejamos esse projeto que já se realizou e materializou-se aqui em Santos. Chega aí, chega aí Ivanete, vem cá, a gente grava um. Há dois anos e finalmente abrimos, abrimos esta loja que é o nosso showroom aqui em Santos, da importadora, em janeiro deste ano, de 2012. É super recente. Exato, super recente. Nós temos aqui, iniciamos com 14 rótulos, agora estamos com 31 rótulos, praticamente hoje chegou um container novo, 17 novos rótulos, alguns da Alemanha, Áustria e França. Temos também vinho, uma pequena seleção da Itália. E você no seu site, você vende também a consumidor final? Vendemos a consumidor final, também temos o e-commerce, temos a nossa loja virtual, o nosso site e temos a loja, trabalhamos com restaurantes e trabalhamos com uns poucos empórios que são escolhidos a dedo aqui. É porque, isso que eu ia te perguntar, você trabalha com uns produtos que exigem um consumidor um pouco mais informado, coisa que o brasileiro ainda não é. Perfeitamente. O grande consumidor vai no supermercado e quer um vinho barato. Exato, exato. Então esse é um vinho que precisa de uma história, precisa de uma indicaçãozinha, ele não é um vinho simplesmente vinho. É um vinho que tem muito mais, é um vinho que é elaborado com muito carinho, com muita atenção e com quase nenhum químico ou agrotóxico. É, graças a Deus. O que é realmente importante e também eu acho muito importante é o fato do vinho ser elaborado o mais natural possível, sem manipulação, sem fabricação, deixa o vinho ser no vinho. O Sábio, você então fica um pouco nos Estados Unidos e um pouco no Brasil. Exato. E a Ivanete direto aqui. A Ivanete direto aqui, é. Tá curtindo trabalhar com vinho? Gente, adorando. É. A história é linda, né? Você que tá atendendo os clientes aqui, você visita, tudo, você fica mais na parte de administração? Não, além da administração eu faço as visitas. As visitas também. É, sempre com o nosso sommelier, a gente tem um sommelier aqui e faço as visitas, a apresentação e agora eu tô assim, super feliz e quero fazer essa apresentação de cada um que chegou. Bárbara, olha aí gente, vocês ficam aqui, Galeria do Vinho, se estiver em Santos nem perca tempo visitando outro lugar, já vem pra cá. Ou é o Brasil inteiro, você entra no site, que é galeriadovinho.com.br, não é isso? Isso mesmo. Obrigado, hein? Obrigado, hein?